Música É o ideal para a criança, até vocês virem construir esse acordo coletivo fantástico, estabelecer esse benefício, essa conquista. Quando vocês fizeram esse convite para que a gente tivesse aqui falar sobre um pouquinho mais da licença maternidade, que é a parte que o nosso presidente vai falar, a gente resolveu dar uma palazinha muito rápida sobre o que é o aleitamento materno. Na medida em que é uma coisa tão natural, mas ao mesmo tempo que ainda suscita algumas dúvidas na população, nas pessoas e de todas as classes sociais. Então, dizer que leite é fraco, isso você ouve da socialite que está lá no Legon, até as nossas mulheres na camada popular, nas comunidades, etc. Então, tem muita coisa ainda que é preciso se divulgar de uma coisa tão natural que é o aleitamento materno. O aleitamento materno. Então, segundo a organização mundial da saúde, a maior organização mundial da saúde do mundo, é quando a criança recebe leite materno direto da mama ou ordenhado, independentemente de receber ou não outros alimentos. Então, isso é aleitamento materno. Ou amamentação, como querem o próximo. E aí sim, aí você tem várias formas de amamentação. O chamado aleitamento materno exclusivo, que recebe somente o leite materno, ou direto da mama, na boquinha do neném, ou ordenhado, não importa. E o aleitamento materno exclusivo é a proposta internacional e que a sociedade brasileira de pediatria e todos os pediatras brasileiros assumem, é o ideal para a criança até o sexto mês de idade. O aleitamento materno predominante é aquele que, além do leite materno, ela recebe outras bebidas à base de água, sucos e outros. O complementado é quando você introduz junto com o leite materno alimentos sólidos ou semissólicos. E o misto ou parcial, ele, leite materno e outros tipos de leite. E o que a gente quer dizer com essas definições? É que é muito importante que se saiba que tudo o que eu vou dizer daqui até o fimzinho da minha fala, não é a nossa opinião. Não é o que nós achamos. É tudo o que está absolutamente comprovado em estudos nacionais e internacionais, por inúmeras pesquisas, trabalhos que vêm vindo ao longo das últimas décadas, provando tudo isso que nós vamos dizer aqui. Então, agora eu entro com a primeira grande mensagem para vocês. O leite materno nutre a criança sem necessidade de mais nada, nem água, nem coisa nenhuma, até o sexto mês. Então, é possível que uma criança se desenvolva completamente bem, só com leite materno, até o sexto mês. Eu estou falando de nutrição. Nós vamos falar em seguida do que o aleitamento materno, o que a amamentação, se a criança quer levar ao peito, sem horário, em livre demanda, a criança não tem reloginho, ela tem um estômago preparado para receber o leite da sua própria espécie. Assim como o zelinho mama na vaca e todos os outros animais do mundo, mamam nas suas mães, a criança que mama na sua mãe, ela tem satisfeitas não só todas as suas necessidades nutricionais, como ela tem a digestão desse leite da própria mãe, muito bem metabolizado, ele entra e é imediatamente trabalhado pelo estômagozinho. E como ele é próprio, ele não entra com mais nada, nem com menos nada do que é preciso, isso passa rapidamente no estômago. Então, é a segunda mensagem. A criança que é alimentada ao seio, ela pode mamar de hora em hora, não quer dizer que ela está com fome, nem quer dizer que o leite é insuficiente, de duas em duas, de três em três, de quatro em quatro, depende de cada organismo. Cada criança é um ser singular, cada um é cada um. Então, eu, por exemplo, tenho dois tipos. O meu, mais novo, mamava de seis em seis horas e era um belezão, porque ele mamava numa quantidade que lhe supria as necessidades. Assim como as fezes da criança pequenininha que é alimentada ao seio. O dia está verde, o dia está amarelo, depende da brasilidade, o dia está marrom. Então, tem uma frase muito engraçada que diz, ninguém tem nada a ver com as fezes da criança alimentada ao seio. Pode lhe dar cor que quiser. Por quê? Porque a especificidade desse leite é tão própria daquela criança, que ela, além de reconhecer a mãe dela voz a partir de 24 horas de vida, pelo cheiro, e a mãe reconhece o choro com o menino quando ele está longe, assim a especificidade daquele leite para que a criança é completa e perfeita. Graças a Deus. E já que eu falei em que quando a criança chora e fica longe da mãe, uma das coisas mais importantes para a produção do leite é a solução. Quanto mais a criança suga, mais mensagens ela lança ao sistema nervoso central e mais o leite a produzir. A gente chama aversalho de campo de concentração de criança porque não se admite que uma criança nasce e seja separada da mãe. É, de novo, o único animal da espécie que habita o planeta que separa a cria da sua mãe. Não existe. Não existe isso. Então, é alojamento conjunto, é menino perto da mãe, sem nenhuma coisa radical nem xívida. Teve cesárea, está cansada, pode tirar um pouquinho, leva para o pensário, deixa a mãe descansar, mas normalmente a criança deve ficar junto de sombra. E o leite materno, por causa dessas coisas que eu venho dizendo, é considerada a estratégia natural para a formação do vínculo, do afeto, da proteção e da nutrição. A gente já falou de nutrição, a gente já falou de proteção um pouquinho, quantas doenças que a gente vai tocar, e o vínculo e o afeto. Hoje, já existem trabalhos longos, com acompanhamento de 15 a 20 anos, provando que meninos e meninas que acabam infringindo a lei, cometendo atos infracionais, são menos infratores aqueles que foram amamentados. Isso por quê? Porque quando, isso o Dioclesio certamente vai falar, e a gente não consegue deixar de falar sobre isso, quando a criança é trazida para a junta de sua mãe, desde o nascimento, e no mínimo até o sexto mês, no mínimo até o sexto mês, isso deve continuar, não com aquela frequência, é óbvio, mas deve continuar leidando pelo menos até dois anos, de preferência. O que acontece com essa criança? Pelo estímulo do contato pele a pele, o olho no olho, a voz, vão criando vínculos que não são só emocionais e psíquicos, eles também, como o Dioclesio certamente vai dizer, eles têm uma conotação biológica, a partir da qualificação dos neurônios, que são aquelas celazinhas que a gente tem dentro do cérebro. Então, o vínculo, a partir desse afeto e desse binômio mãe-filho, essa ligação extraordinária que a mãe tem com o seu menino, com a presença do pai e do resto da família, como nós vamos dizer também, faz com que essa criança tenha uma segurança, e uma confiança naquele mundo que ela está acabando de morrer, que não se compara a nada. Então, ela que vem de um ambiente fechado, dentro do útero, quentinho, com aquela aguinha morninha, e ela não precisando de nada, a não ser aquele espaço para se alimentar e sobreviver, quando ela sai daquele mundo gostoso e ela entra nesse nosso mundo hostil, ela precisa dessa figura materna, com a companhia do pai e do resto da família, se possível, para que ela sobreviva, física e emocionalmente. Então, é a melhor intervenção para a redução da mortalidade infantil. Hoje, nós vamos mostrar números para vocês aí, que provam isso. Isso não é do time que apareceu no vídeo, e de nós todos, o bloco do aleitamento. E tem grande impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe-bebê, como nós vamos ver. Então, quando a gente briga, no bom sentido, pelo aleitamento materno, a gente não está só pensando na criança, na sua nutrição, no seu equilíbrio emocional e psíquico. A gente está pensando também na mulher, que, como vocês vão ver, ela também se beneficia muitíssimo com o aleitamento. No véuzinho. Então, já se sabe hoje, como eu disse para vocês, a gente não está aqui numa escola específica que briga pelo aleitamento materno. Não. Isso já é unanimidade, mas nem consenso. Isso é unanimidade internacional e nacional. E quanto menor a criança, maior a proteção. Então, se uma mãe não puder, de alguma forma, alimentar os seres do índice, se ela não quiser, que aqui ninguém vai obrigar a mulher nenhuma a amamentar, se ela não quiser, pelo menos, nos primeiros tempos da sua vidinha, quanto mais ela amamentar, mais ela será protegida. E aí vocês têm números que são clássicos. Seis vezes maior a mortalidade por diarreia em crianças menores de dois meses, chega a duas vezes mais no segundo ano, morte por infecção respiratória, essa, nos primeiros dois anos, é absolutamente constante, a proteção contra infecção respiratória. E a amamentação também contribui para a redução da gravidade das doenças. Então, tem até uma frase muito bonitinha que diz assim, a criança alimentada ao seio raramente adoece, e quando adoece, raramente morre. Aí nós, pediatras, ainda juntamos, e quando morre, sempre no céu. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma grande estratégia contra a morte infantil, contra as mortes infantis. Ela previne otitis, diminui o risco de alergias, isso também, tudo isso é absolutamente conhecido, e não há discussão acerca dessas verdades que aí estão. A média e longo prazos, ela diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, obesidade e diabetes. São estudos também longitudinales, muito bem feitos, que provam isso. Por quê? Porque o leite materno, ele é tão específico para a espécie, que tem as gorduras na dosagem certa, o tipo de gordura certa para aquele crescimento. Então, não há deposição de gorduras, não há colesterol mais alto do que deve, não chega à obesidade na idade adulta e o próprio diabetes. Ela tem efeito positivo na inteligência, com desenvolvimento cerebral acrescido, de fatores comportamentais ligados ao fato de amamentar. Então, aqui é uma grande discussão ainda, porque não se conseguiu ainda botar o dedinho assim, em cima do fator que aumenta a inteligência. Isso ainda não foi, até onde eu sei, conhecido. Quer dizer, um lugar no cérebro, alguma coisa, que diga, não, este será mais inteligente que aqui. Mas o que está provado é que a criança que é alimentada ao seio e que tem, ao mesmo tempo, um ambiente harmônico, favorável, em que as pessoas da família se sentem também responsáveis por aquele crescimento, por aquele desenvolvimento da criança, isso tudo, sem dúvida nenhuma, aumenta a inteligência e isso também são estudos acompanhados. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal. Esse é um dos fatos, uma das coisas mais interessantes. Os estudos provaram que a criança que é alimentada com uma madeira, com um bico de uma madeira, ela tem muito mais ocorrência de dentes que não são alinhados corretamente, de má oclusão, coisa que não acontece com a amamentação. O aleitamento materno favorece pelos movimentos que a criança tem que fazer abocanhando o bico e a areola da mãe, fazer esse tipo de... o pálato vai para cima, enfim, é uma série de coisas técnicas que não interessam e que faz com que o alinhamento dos dentes seja correto e que a oclusão também. Isso é muito interessante. Os dentistas estão estudando inclusive muito isso. É muito bom ouvi-los falar sobre isso. Tchau! 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 Tchau!